Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a Prô Natália, vim trazer a nossa roda de música hoje. Pra cantar a nossa música, nós precisaremos de uma sacola. A nossa música se chama Eu Vou Andar de Trem. E o barulho da nossa sacola será o nosso vagão, ó. Vamos lá? Eu vou andar de trem. Você vai também, só falta uma passagem, passagem pro velho trem. Parou, dedinho pra cima e mais pra cima. E tchutu tchá, 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 tchá. Eu vou andar de trem. Você vai também, só falta uma passagem, passagem pro velho trem. Parou, dedinho pra cima e mais pra cima. Joelhinho dobrado e mais dobrado. Tchutu tchá, 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 tchutu tchá. Eu vou andar de trem. Você vai também. Só falta uma passagem, passagem pro velho trem. Espero que vocês tenham gostado da nossa música. Até a próxima, cantem bastante. Tchau!